Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que vitória ontem, hein? Como é bom ser Palmeiras. Depois de um primeiro tempo que o Palmeiras começou bem, né? Começamos nos 15 primeiros minutos ali amassando. Até o gol do Rony, a gente tava milhão. Aí foi impedido, anulado, e o Barcelona de Guayaquil usou isso a favor deles e acabou fazendo dois gols e dando trabalho ao Palmeiras no primeiro tempo. Só que no segundo tempo foi um verdadeiro amasso alviverde porque o que o Abel Ferreira deve ter falado no intervalo e eu vou colocar um vídeo pra vocês que ele se emociona após a partida em uma resenha com os jogadores ali no vestiário. É incrível, rapaziada. Bom, Palmeiras 4, Barcelona de Guayaquil 2, Palmeiras isolado na segunda posição classificado para as oitavas de final. É, aqui então você vê os classificados para a próxima fase. Atlético Nacional, Atlético Paranaense, Olímpia, Boca Juniors, Bolívar, Argentinos Juniors, Del Valle, Racing e Palmeiras. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque o Palmeiras pega o Bolívar no Allianz para finalizar essa fase de grupos. E olha, vai ser as oitavas de final mais difíceis da história da Libertadores. Tem muito clube bom em segundo lugar. Flamengo deve classificar em segundo, Atlético Mineiro deve classificar em segundo, Argentinos Juniors ou Del Valle também devem, quer dizer, um dos dois vai se classificar em segundo. São grandes equipes. Temos o River Plate que vai se classificar em segundo. Rapaziada, não vai ser fácil não, viu? Enfim, depois a gente vai falar. E o Hendrick que se tornou o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol pela Libertadores. 16 anos, 10 meses e 10 dias. Ultrapassou o Gabriel Verão que marcou contra o Tigre em 2020 com 18 anos, 1 mês e 19 dias. E não tem nada melhor do que comemorar esse gol histórico e ao mesmo tempo faturar 13 milhões de reais. É, o Hendrick fez o gol, bateu a meta do Real Madrid e o Palmeiras vai ganhar mais 13 milhões de reais do clube espanhol pela venda dele. Olha como é que são as coisas, né? O Palmeiras no segundo tempo voando. O Abel Ferreira no intervalo me coloca o Lopes no lugar do menino. Então ele coloca o atacante no lugar do volante. Eu vi que o Veiga até deu uma recuada ali porque o Palmeiras precisava fazer gol. E no final das contas o Lopes jogou muita bola, o Hendrick entrou muito bem e o Palmeiras segue com esses dois jogadores na reserva sempre que entrando, dando a vida e trazendo uma qualidade diferenciada. Eu só fico meio assim que tipo o Navarro e o Breno não entram bem. O Lopes e o Hendrick entram bem. Então, Abel, coloca mais o Hendrick e o Flaco Lopes, né? Porque os caras estão melhor. Ah, o Abel Ferreira é monstruoso. E antes de eu colocar esse vídeo emocionante, eu quero fazer você ter uma sorte hoje. É, lá na stake.com. É a melhor casa de palpites pra você fazer a sua fezinha. Rapaziada, entre lá. stake.com. Coloca o cupom Parmeiras na hora de se cadastrar. E se você ainda colocar qualquer valor acima de 50, ele duplica. Até 500 reais você ganha o dobro de bônus. Se você colocar 500 reais, você vai ganhar 500 reais a mais. Você vai ficar com mil na sua banca. Se você colocar 200, vai ganhar mais 200. É uma ótima oportunidade pra você fazer uma boa banca e ganhar uma graninha. E eu já fiz a minha fezinha pros jogos de hoje. Sul-Americana e Libertadores. Coloquei vitória do Flamengo contra o Racing. Eu acho que eles vão vencer. E vitória do Goiás contra o Ginásia La Plata, que é o último colocado. E o Goiás precisa classificar na Sul-Americana. É uma odd de 2,76. Rapaziada, vamos pra cima. Faça sempre com moderação, da forma que você consiga. Mas não deixe de se cadastrar na stake.com, que são as melhores odds do mercado. Não tem odd melhor do que a stake.com. Agora vamos assistir esse vídeo do Abel Ferreira se emocionando e nos emocionando ao término da partida. Ele falando com os jogadores, com a missão técnica. Tudo que ele sentiu antes, durante e depois desse grande jogo. Noites como estas que eu amo estar aqui. Um dia vamos perder. Um dia vamos perder. O futebol é assim. Mas seja com esta atividade. Seja com esta... Acreditar sempre até o fim. Vocês fizeram por merecer ter uma canção. Somos o time do amor. Ok? Somos o time da virada. Somos o time do amor. E hoje, com o vosso esforço. Com a vossa sabedoria. Com a vossa qualidade. Com o apoio do nosso público. A magia acontece. Ok? É por estes jogos que os nossos torcedores vêm e vos o seguem. É por estes jogos. É que vocês nunca desistem. E é um orgulho muito grande ser vosso treinador. Disse-vos ao intervalo. Acontecesse o que acontecesse. Pá, que tínhamos que manter a nossa atitude. Ok? E magia. Magia aconteceu. Pôs a fazer uma conversa. Acho que a palavra que eu tenho a dizer a vocês e aos nossos torcedores é obrigado. A vossa atitude. A vossa força. Os vossos colegas estavam fora a festejar o goleiro. Há coisas que é difícil traduzir em palavras, mas que se sentem. Pá, não sabia se íamos ganhar ou não. Um gol de cada vez. Fizemos a nossa parte e a nossa torcida ajuda. Vocês sabem que ajuda, não é? Mesmo a perder dois géneros, acreditaram até o fim, tal como vocês. Mantenham esse espírito, mantenham essa união, mantenham esse esforço, mantenham essa responsabilidade de fazerem o máximo que vocês conseguirem, ok? E cada um na sua função, seja ela qual for, se sinta responsável por dar o melhor de vocês. Parabéns a todo o clube. Já vos disse, os nossos jogadores representam cada uma das estruturas que têm dentro do clube. Vocês merecem, porque são um grupo extraordinário de gente de caráter. Ok? Parabéns pelo jogo e é um orgulho vermos o jogador. Bem, obrigado pelo vosso esforço. Obrigado, Márcio. É, Abel Ferreira, ele é monstruoso. Tá aqui, tá aqui. Ele jamais vai sair dos nossos sentimentos, da nossa memória. E é tão bom tê-lo aqui, sem perspectiva de perdê-lo. Porque ele se afasta cada vez mais da seleção brasileira e fica cada vez mais sendo palmeirense. Ontem eu estava lá no estádio, vocês sabem, né? E, cara, depois do jogo, ele fez questão de ir ali quase até o meio do campo e aplaudir toda a torcida. Ele fez assim, aplaudiu o estádio inteiro. Porque ele sabe o reconhecimento de um time que estava perdendo de 2 a 0, a torcida em nenhum momento vai. Ou mesmo caso o Palmeiras perdesse, poderia ficar de fora da Libertadores, poderia ser eliminado na próxima rodada contra o Bolívar. Porque se o Barcelona ganha contra o Serro e o Palmeiras perto do Bolívar, por exemplo, o Barcelona que está classificado. E não. A torcida incentivou do começo ao fim. E ele falou mais uma frase aqui bacana, né? Ele disse assim na coletiva. O que mais gosta na equipe é isso. Eles não desistem. Não se abalam. Essa equipe é a cara dos torcedores. Os torcedores são a cara da equipe. Quando eles começam a cantar... Ah, eu estava com saudades dessa música. Quando eles começam a cantar dessa maneira, a magia acontece. Que música vocês acham que é? Eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time da virada. Abel, mas não dá mais esse susto aí na gente não. Pelo amor de Deus. Olha, fazia tempo que a gente não cantava. Mas a gente está cantando muito em 2023. Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Mas que time, rapaziada. É sério. Olhem pro céu. Agradeçam. Olhem pros seus filhos, pros seus familiares, pros seus amigos. E agradeçam por estar vivenciando essa fase que sem dúvida nenhuma é a terceira academia. Eu não sei se vamos viver uma fase tão boa, tão consistente. E de tanta alegria em ser palmeirense como tem acontecido com esse Palmeiras aí. Elenco, diretoria, comissão técnica, torcida, todos juntos num só objetivo. Como a Bel disse, perder nós vamos. Não vamos ganhar todas. Mas se a gente der a vida como temos dado dentro de campo, dificilmente a gente vai perder. Bom, rapaziada. A Leila Pereira descartou que o clube venha a se tornar SAF. Em uma entrevista na ESPN, ela disse assim. Para o Palmeiras se transformar em SAF, precisaria da aprovação do Conselho Deliberativo. E o Conselho não aprovaria. Então, eu não chegaria sequer a propor esse tipo de alteração. Uma ótima notícia, porque eu jamais gostaria que o Palmeiras virasse uma SAF. Eu não sei a sua opinião, não é? E o avião de Leila chegou ao Brasil na data de ontem. Olha a foto do avião da Leila aí, feita por Emerson Vitor Freitas. É muito bonito. Um avião branco com detalhes azuis. Mas a gente ainda não sabe quando que o Palmeiras vai conseguir iniciar a utilização desse avião para ter um pouco mais de conforto em suas viagens. Eu que fui viajar para três jogos fora consecutivos aí, né? Porque teve quatro consecutivos, o Santos, a gente não pode ir porque é torcida única. E depois eu fui Paraguai, Minas e Fortaleza. Cara, se eu que sou torcedor, cansei pra caramba. Imagina os jogadores, porque eles têm que viajar, treinar, jogar. Assim, ganham muito? Ganham muito. Tá ótimo. Queria eu ter a vida deles, não tem a dúvida. Mas é cansativo. E com esse avião, certamente serão horários mais flexíveis, com uma qualidade a bordo muito mais tranquila. E faz com que o Palmeiras tenha um fôlego maior pra certamente entrar em campo da melhor forma possível. Então, o avião da Leila chegou e vamos esperar pra ver quando ele vai começar a atuar para o Verdão. E o Palmeiras que alcançou 31 jogos sem saber o que é derrota no Allianz Parque, rapaziada. Quase um ano sem saber o que é perder no nosso estádio. É a maior sequência invicta disparada da história do nosso estádio. É isso. No Allianz Parque é muito difícil do Palmeiras ser batido. Principalmente. Principalmente. Principalmente na Taça Libertadores. E eu tô com o meu manto novo, que estreou no final de semana. Você encontra lá na Palmeiras Store São Bernardo. Eu vou deixar o WhatsApp deles, o Insta da loja aqui. Tamo junto. Um grande abraço. E avante palestra.